Ah, Vivi! É ela. Chegou cedo. A gente vai começar a fazer o almoço agora. É, mas eu vim pra falar com a Nazir. Comigo? Você volta pra festa amanhã. Eu? Por quê? Que o Abdul mandou. Quero que você veja a moça que pode ser a segunda esposa de Said. Said vai ter uma segunda esposa? Eu tô mexendo! Eu tô mexendo! Tia! Já tirei a sua passagem. Eu não volto. Eu não volto! Sai, pega outra esposa, amor. Eu queria pegar outra esposa também. Lá... Lá... Unem! Unem! Arabea! Unem! Não deixa isso acontecer comigo! Não deixa isso acontecer comigo! E ala... Ninguém me arranca do Rio de Janeiro agora! Ninguém! É mais fácil arrastar uma montanha do que me arrastar daqui! É mais fácil trocar o mar de lugar do que me tirar daqui agora! Maseira! Tio Abdo está mandando! Preciso ver essa moça! Vocês nunca precisaram dos meus olhos pra nada! Quando vocês decidiram casar com as primas estragadas, vocês não se guiaram pelos meus olhos! Quer dizer, o pai da moça, eu pedi ao Tio Abdo! Toda vez que eu vou ser feliz, vocês me sacrificam como se eu fosse um carneiro! Vocês casam! Quantas vezes vocês querem? Não me deixam casar nenhuma! Maseira, ter horror! O que vocês querem? Querem me condenar a morrer seca? É isso que vocês querem? É isso! Alá está vendo, Mohamed! Ele está vendo tudo! Está tudo registrado no livro! Tudo o que vocês estão fazendo contra mim! O anjo que segue vocês está anotando tudinho! Cuidado, Mohamed! Cuidado! Sabe? Você não bate em mim, eu fico louco! Alá é justo! Alá é justo! Ele não vai dar desconto pra ninguém no dia do juízo final, não! Vocês vão ter que pagar tudo o que vocês querem! E olha, quem está dizendo isso não sou eu, é o profeta! O profeta? Vocês vão arder no mármore do inferno! Vocês tudo! Vocês vão ser jogados de ponta cabeça! Até que o fogo, o cobertor de fogo arranque a pele de vocês! Nasça uma novinha que vai ser queimada tudo de novo! Nazira, faz favor! Eu vou estar lá linda, deitada na relva nos jardins, comendo as frutas, errando de vocês! Mas foi o tio Abdo que viu, Nazira! Se eles quiserem a minha opinião, fala lá pra segunda esposa do Said que espere! Eu não sou uma mulher jogada ao vento, viu? Eu vou ter marido! Eu vou ter marido! Fica calma, Nazira, faz favor! Faz Nazira! Faz Nazira! Faz Nazira! Faz Nazira! Faz Nazira! Você e voilà, os mais são todos! sério! Quem usa para procurar uma esposa, irá estar em casa. Você vai pegar a minha segunda esposa, Mohamed? Eu não vou aceitar! Eu devia ter colocado isso no meu contato de casamento! Eu não coloquei porque eu estava apaixonada! Digam mas me escuta, meu amor! Alguém escuta, você está deswegenpreis da minha esposa! Forte,وفra não se está aqui fazendo! O". N Aff Boaíiber, tem fino de Dia Abril, te sabe? Jacó! Ó Baby Dude, é bom aí! Como ela não vem, Mohamed? Como ela não vem? Nazira quer me desafiar? Pois se ela não vier com as pernas dela, eu vou buscar com as minhas. Alá, Magra, o que está acontecendo com essas mulheres? Se rebelaram, querem combater os homens, não é? Dona Nazira é muito tinhosa. Afrouxaram os costumes, não seguem mais a religião como antigamente. A palavra do profeta não vale mais como valia antes. Aí está o resultado. A mulher bate o pé e o homem se cala. Ah, Bidou. É só deixar o camelo meter a cara na tenda. E aí ele entra e toma conta de tudo.